Música Bem-vindos ao Cine Mico, o programa que te traz a 2ª edição do Asian Culture Party. Música Decorreu em Lisboa, a 20 e 21 de setembro, o Encontro de Cultura Oriental, onde música, combates e aventura foram o mote para a festa. A cidade ainda gostou, tivemos bastantes fãs a gostar do evento. Acho que o pessoal gostou muito das atividades que houve, principalmente a parte dos jogos, óbvio. O torneio de League of Legends foi um sucesso completamente. Estava sempre cheio, não havia ninguém saído lá. Cerca de 3 mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecer e partilhar a sua paixão pelo entretenimento pop japonês, coreano e chinês. É bom ver a comunidade toda junta, especialmente japonesa e coreana, para conseguir juntar as duas, porque é raro ver as duas em coexistência. No Asian Culture Party nós temos a oportunidade não tanto de fazer também uma aparição à frente de grandes júris, como também, no fundo, os prémios para nós não é o prémio físico, é mesmo o nome. É um pouco o orgulho de todo o trabalho e esforço que nós temos e é todo dado num dia. Então, o Asian Culture Party é o melhor sítio para a gente representar isto. Várias foram as lojas de merchandising e moda que marcaram presença para divulgar a estética oriental. O meu projeto trata-se de vender coisas que estejam relacionadas com o Japão, basicamente, coisas fofinhas relacionadas com o modo do Japão, estilos como decora, lolitas e o resto de estilos como bentos, coisas fofinhas que as pessoas gostam. Estes eventos, basicamente, nunca tiveram um espetáculo deste estilo, o que faz com que nós sejamos pioneiros no que estamos a fazer atualmente. O Asian Culture Party é um evento que se demarca, de certo modo, de outro tipo de eventos onde nós participamos, porque é um evento onde, muito em particular este ano, está a apostar muito forte na vertente cultural. E é um evento no qual nós acreditamos, nós apostamos, e, na minha opinião, este evento deve continuar, deve cada vez apostar mais na cultura, no espetáculo, e é um bom caminho para se diferenciar de outros eventos e, com certeza, angariar muito mais fãs deste tipo de cultura. Hit, Cable Jungle e Lu Yanan foram os artistas presentes. Bom ano, espero que ainda seja ainda melhor, com mais qualidade, com bandas melhores também, melhores, não nos valorizando as pessoas, mas ainda já de um gabarito maior do evento e tentamos sempre melhorar, trazer mais atividades para o evento. O Asian Culture Party ensinou e divertiu dois dias de tradição asiática, cheios de dança, jogos e cosplay. Legenda Adriana Zanotto